Nós tivemos um capítulo geral especial em 1948, então ali a gente começou uma série de trabalhos na parte da comunicação sobre as constituições e o diretório geral. E fomos também vendo assim as constituições, as primeiras, do 70 até 82, que nós fomos sempre as primeiras. Mas um grande trabalho na comunicação com a amada Carla Borazzi, na época da nossa amada. Em 1976, houve a descentralização da comunicação em duas províncias, brasileira e a província italiana. E dali então se começou a parte da missão fora, quer dizer, a parte missionária.